Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. Alô, Portugal, aqui é o João Lucas. Portugal, aqui é o Marcelo, estamos aqui cantando um figuraço. Brian Wilson, Sebastião Gênero, vai gravar agora no nosso DVD aquela canção top de linha, Até a Noite Pará. Em breve, João Lucas e Marcelo em Portugal cantando pra vocês. Valeu, gente, tamo junto. Beijão. Beijão.